Não tem, a gente ontem teve uma notícia que até o Léo Dias estava aqui, a gente acha que o crack é só o cara que não tem condição financeira, mas a classe média também consome crack, né? O que fazer? Então, o que é importante é, predominantemente, são as pessoas mais pobres, mas como funciona o crack? Ele gera euforia com paranoia seguida da fissura e depressão pós-uso porque ele gera um esgotamento cerebral e ele faz esse fluxo. Exatamente, em 30 dias de consumo o sujeito pode perder 10 quilos, em 60 dias ele é um viciado que, segundo estudos da Unifesp, 60 dias, ele já é possível que ele tenha desenvolvido um vício. A Unifesp tentou recuperar a gente, conseguiu recuperar 30%, o resto foi de morto, preso. Antes desse ciclo acontecer, né? Mais ou menos. Inclusive, em situações menos avançadas do vício. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem um estudo importante de reincidência de 86%. Então, o que é importante, o crack, seja lá, ele hoje ataca as classes sociais mais altas, mas as classes sociais mais altas, elas têm mais medidas de anteparo. Boa parte dos moradores de rua, quer dizer, o crack, ele toma todas as pessoas que estão nas ruas, algumas foram parar nas ruas em razão do crack, outras por outros motivos. Mas como o consumo é muito fácil, essas pessoas encontram o crack com muita facilidade. Então, o que acontece? Você tem uma devastação completa das pessoas que moram nas ruas e com uma substância cuja recuperação é muito difícil. O problema do crack, eles falam que é o seguinte, por exemplo, você vai cheirar cocaína, numa noite você cheira, sei lá, três carreiras de cocaína. Ou maconha, você fuma dois cigarros de maconha. O crack você não para nunca. O crack você precisa ficar usando. É muito rápido o efeito que ele para. Diz que é mais barato, é mais caro. Ele dá um quico, mas você... E o cara quer sentir essa sensação mais rápido. E você tem que ficar... Não usa não, viu, Bonitão? Você que gosta de drogas... Você que perguntou aí, Bonitão. Você que gosta, né, menininho? Ô, Matheus, deixa eu falar só uma coisa. O Trudeau... Deixa o Zé Maconha falar, por favor. Aqui na turma tem muita gente que fumar maconha e não assume. Não vou falar do Sam e nem do Emílio porque eles vendem. Mas eu queria ficar na Bidiol, também com umas plantações na Califórnia. O Trudeau, a gente puxou essa pauta aqui, está ali a liberação total das drogas, né? Isso já foi feito em países, né? A gente já vê países desenvolvidos. O que você acha da liberação total? Isso é uma estupidez sem tamanho. Ou seja, a quantidade de entorpecente que circula numa sociedade, ela, dentro de um juízo, ela é calculada. Se você pretende acabar, por exemplo, com o consumo de álcool ou de maconha, o que acontece? Esse ativo passa a valer muito, aumenta a corrupção policial, gera um desequilíbrio. Dentro de uma sociedade ocidental democrática, o que se faz? Se busca um equilíbrio e você tem que banir as substâncias que são altamente devastadoras quanto o crack. Isso é o que é possível fazer dentro de uma sociedade ocidental democrática. Então, essa discussão de guerras, drogas, crack... A lei seca não funcionou. Não tem que misturar, é uma bobagem. O que eu defendo é o quê? O sufocamento imediato e contundente, e isso é simples de fazer, especificamente desse princípio ativo, dessa sub-principio ativa não, do crack. Você está entendendo? Isso não atingiria sequer a questão do... As outras drogas. Então, na verdade, veja. Hoje se criou um panorama muito propício para o consumo, porque o sujeito tem o direito de ficar consumindo. Em 60 dias ele é um viciado, a ciência vem depois para dizer, não sei o que fazer direito com esse cara. Consigo recuperar 30, consigo recuperar 20, consigo... Mas eu não sei o que fazer com o resto. E a gente está fechando os olhos para esse exército de dezenas de milhares de pessoas que morrerão. E morrerão numa situação de profunda indignidade, porque ela vai apodrecendo física e psicologicamente. É horrível, é mesmo. Quando você... É simples, Emílio, se você estiver em qualquer região do centro de São Paulo, qualquer investigador, você sabe de onde vem o fluxo. Ou seja, você chega com muita facilidade no traficante de varejo. E há uma investigação um pouquinho mais caldoalosa, um pouquinho mais consistente, você chega em quem vende para ele, que é o traficante de atacado. Isso simplificando muito a cadeia. Se o Estado pretende impedir a comercialização de uma substância em específico, veja, quando o Estado pretende estabelecer guerras drogas, é uma realidade. Você está entendendo? Porque mexe com vários outros segmentos, etc. Agora, quando o Estado fala em sufocar o fornecimento de uma substância específica, ele consegue fazer isso com facilidade.